Eu tive uma convivência com arte em casa desde criança, meu pai era pintor, escultor, eu aprendi a fazer a figura do presépio com meu pai. Em 64, quando eu conheci o Justino, ele era um grande artista, e o Justino também passou a me incentivar, orientar, então eu fui aprendendo com o Justino, porque eu vivia muito no TV. Em 82 eu já tinha um estilo, já fui dizer que era um estilo bem diferente, era um estilo impressionista, meu trabalho era parecido com um estilo de Justino. A arte primitiva surgiu na minha vida também na década de 60, final da década de 60. Eu gostava de pintar a arte primitiva porque a arte primitiva na década de 60, final da década de 60, todo mundo se falava, era revista, era divulgação, também, levou a dormir de Deus, que era um grande artista primitiva, porque eu fazia o PSC com a expressão de uma arte primitiva, até comentei essa história que eu tornei o pintor primitivo, por causa da arte, levou a dormir de Deus. E aí, comecei a pintar um dia, eu vinte e quatro anos, se ele gostou, já era um arte primitiva, levou no salão de arte de João Batista Conte, e eu falei, se quiser participar no salão, não estou entusindo que eu gostaria de mudar de estilo, mas eu acho que seria uma experiência nova. A minha noite criadora é Redenção da Serra, porque eu convivi com arte, com folclore, isso tudo, né? Mas eu sempre, porque eu acho que talvez é minha convivência, por ter convivido com uma cidadinha pequena, com muita festa, com constrições, com barraco de termestre, essas coisas todas, né? Que faz parte da cultura popular, então eu gosto de pintar muito a cultura popular, né? E aí